Olá! Hoje eu trouxe um pontinho super fácil para o canal. Esse pontinho é super fácil mesmo, totalmente para iniciantes, ou quem gosta de peças rápidas, tá? Ele só envolve o ponto tricô e laçada. Ele fica assim do lado direito e o lado avesso é igualzinho. Esse pontinho consiste em quatro carreiras de repetições e requer uma quantidade de pontos que você quiser, tá? Independe se é número ímpar ou par, múltiplos, e fica assim. Eu, no caso aqui, estou fazendo uma amostra com 25 pontos em uma agulha 3,5, porque o fio é compatível com essa agulha. Então, eu vou começar a minha primeira carreira fazendo ponto tricô. Então, começando aqui, ó, meu lado direito e avesso, eu vou fazer em tricô. Então, são duas carreirinhas em ponto tricô. Esse pontinho, no inverno, pode ser usado. Pode ser usado em golas, cachecol, pode ser usado em blusa, pode ser... Pode ser usado em várias peças, tá? No verão, você pode fazer saída de praia, você pode fazer blusas, né? Sem manga. Ó, terminei a primeira carreira, eu vou para a segunda, que também é toda em tricô. Até peças infantis podem ser feitas com esse ponto. Tô fazendo rápido, porque esse ponto tricô não tem mistério, não. Tá? Esse é o ponto básico mesmo do tricô. Terminei a segunda carreira em tricô, vou virar o trabalho, tá? A minha terceira carreira, eu vou fazer um ponto em tricô e uma laçada. Então, é assim. Um tricô, uma laçada. Um tricô, uma laçada. Até o final da carreira, eu vou fazer dessa forma. Um tricô e uma laçada. Um tricô, uma laçada. Um tricô. A linha vai rolando aqui. Ó, fiz um tricô, uma laçada. Um tricô, uma laçada. Um tricô, uma laçada. Um tricô. Uma laçada, um tricô, uma laçada, um tricô, uma laçada, só isso. E termino com um tricô. Então, essa é a minha terceira carreira. A minha quarta carreira, né, eu vou virar o trabalho e vou fazer um tricô e solto a laçada. Então, eu faço um tricô e derrubo essa laçada aqui, ó. Eu só jogo pra fora da agulha, ó. Só derrubei. Faço outro tricô e jogo fora a laçada. Faço outro tricô, solto a laçada. Um tricô e solto a laçada. Um tricô, solto a laçada. Um tricô, ó, solto a laçada. Um tricô, ó, eu só tiro a agulha, ó. Assim. Um tricô e solto a laçada. Um tricô, solto a laçada. A laçada, que vai fazer esse intervalinho aqui, ó. Tá? Se você quiser, né, numa blusa ou numa saída de praia, se você quiser que esse espacinho aqui fique maior, na terceira carreira, quando você fizer um tricô e uma laçada, você pode fazer um tricô e duas laçadas, ok? Aí vai ficar mais abertinho. Um tricô, solto a laçada. 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 Um tricô e solto a laçada. Um tricô, solta 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 a laçada. E faço o último ponto em tricô. E é só isso, então. São essas quatro carreirinhas em tricô e laçada. E o pontinho fica assim, dessa forma. Ele é muito fácil, muito rápido de fazer e dá um efeito legal. Eu gosto. Se você gostou também, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço se inscreve e ativa o sininho de notificações para receber novos vídeos. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.